Fala minha gente, beleza pura? Esse é Prison Architect, eu sou coqueiro, e aí está a nossa fortaleza, vamos dar play. O clima está meio pesado, tem gente sem camisa na prisão, tem gente querendo tomar essa área, né? Ó, já está tendo confusão. Está apertado esse corredor, está tenso, está tenso. Nossa Senhora. Temos 87 presos, 40 guardas, queria agradecer a participação dos nossos inscritos, muita gente dando ideias, dicas. Caramba, agora está ficando, está ficando, olha o Robson aqui, olha quem está aqui, a legenda, a lenda, The Legend. Inteligência e Desalojado. Vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Eles estão no horário de trabalho, em tempo livre, temos que botar guardas nessas, nessas, salas. Principalmente naquela ali, né? A gangue está muito interessada em tomar essa sala. Eles não, não, não trocaram essas portas, né? Que eu errei ainda, na construção. Temos que trocar isso, para que a gente tenha um número melhor de selas. Olha só, presos circulando nessa área. Bom, é, revistar e revistar. Se não tem nada que está circulando nessa área, isso não é área para presos. Muito bem, já que a gente viu isso, apenas equipe. Ok. Perfeito. Olha só onde está o preso. Eles não dão mole, né? Assim que a gente der um mole, eles eles deitam mesmo, galera. Eles caem em cima. Está muita sujeira, mijo para tudo que é lado. que coisa trash. Vamos dar um play forte. Teve gente pedindo para a gente expandir a cozinha, né? Acho que não tem muito como a gente fazer isso, não. Acho que não tem muito como a gente fazer isso, não. Caraca, comer. Está na hora de comer. Não tem comida para todos. Não tem comida para todos. É bem isso. Eu acho que a gente vai ter que contratar mais cozinheiros. Não estava muito afim de fazer isso, não. Agora eles aprontaram todas as comidas. Tá. Deu certo. Deu certo. Em cima da hora, deu certo. Ah, já não é mais hora de comida. Estão com fome. Então, a gente vai ter que melhorar esse horário. Tiveram duas horas para comer e não comeram. Bom, não estavam com fome. Está tranquilo. Está de boa. Como é que está a construção aqui? Está andando. Nós já ganhamos o... O nosso... O nosso subsídio. Talvez sim. Nutrição. Bloco D. Para 200. Está um pouco longe, né? Está um pouco longe. Mas ele vai dar um advance. Seria legal. Vamos fazer. Aqui a gente pode clonar também. Vamos clonar essas células daqui. Construção. Construção. Clonar. E a gente coloca o mesmo esquema aqui. Bem tranquilo. Numa nice. Aqui cabe mais uma, né? Com tranquilidade. A gente podia clonar aqui também. A galera está reclamando. Clonar. Ótimo. Mais uma e já foi. Gastamos um belo dinheirinho. Mas está valendo. Está valendo. Está de boa. Está nice. Vamos que vamos. Confusão. Confusão. O servente está ajudando na lavanderia. Legal. Dispensa. Vamos ver se a gente já colocou. A gente vai trabalhar nessa dispensa. Não. Vamos aumentar a taxa de presos por dia. Cinco. A gente pode aumentar para seis. Não é muita coisa, mas... Já é... Já é um aumento significativo. Seis presos por dia. Não tem ninguém... Na nossa proteção de custódia. Ok. Nós vamos fazer também a... A Supermax, né? A Supermax pode ficar tanto aqui... Quanto aqui. Vamos chamar essa parte aqui de sul para baixo, né? Sul. E essa parte aqui em cima de norte. Ok? E aqui de leste na entrada. E... Para cá... Oeste. Mas a gente se orienta melhor assim. Tá nice? É... Ação também aqui. Só equipe. Tá? Aqui só equipe. Pronto. Aqui só equipe. Agora não vai ter confusão nenhuma. Assim espero. Ok. Tá bonito. Ok. Tensão tá aumentando. Vamos ver se nesse chuveiro que tá com... Que tá com esquema novo. Né? De não ter alagamento. De repente essa dica foi legal, hein? Sem alagamento. Já reduzi um pouco os problemas, talvez. Opa! Já uma morte. Que incrível, hein? Membro de gangue. Assassinado por detento. Ataque a funcionários. Foi esse cara. Ele é resistente, esse miserável. Resistente. Olha, ele tá aí, ó. Forte, resistente mesmo de gangue. Essa gangue tá dando trabalho, hein? Essa gangue tá dando um trabalho incrível. Vamos colocar algumas rondas aqui. Ação. Guardas. Um, dois, três, quatro. Quatro guardas. Aqui também. Quatro. Tá? Quatro guardas. Ronda armada. Vou querer uma também aqui. Pelo menos um. Aqui tem dois, né? Vamos botar dois aqui também. Tá faltando. A gente vai ter que contratar mais, mais funcionários. Equipe. Vamos contratar mais atiradores. Dois. E mais guardas armados. Ah, limite máximo atingido. Nós temos que colocar armários. Pelo menos mais três guardas armados. Arsenal. Pausa. Tá tendo confusão. Armário. Roda, roda. Roda, roda. Vamos botar aqui. E aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá tendo confusão não. A galera que tá chegando na prisão. Vamos dar um look rápido. Membro de gangue. Tá. Tá de boa. Ok. Tá evoluindo, hein? Tá ficando bonitinho. Tá ficando bonitinho. Tá ficando bem legal. De repente a Super Max vai entrar aqui, galera. Na parte sul. Sul do oeste. Da nossa prisão. Coloquem nos comentários. Né? Onde seria mais legal a gente colocar. Vou colocar a estrutura daqui já. Né? Pra gente poder funcionar de boa. Aqui não é cano frio não. Já errei. Aqui é cano quente. Bom. O negócio é o seguinte. Cano fino para cá. Ok. Agora cano quente. Vamos chamar aqui. Vamos botar assim. Vamos botar assim. Passando em todos os jordiadores. Por enquanto tá bom. Ok. E agora a gente vai ter que colocar também no chuveiro. Vamos botar assim. Vamos botar assim. Necessidades, família, recriação, comida também, né? É, a comida tá ficando feio o negócio. A cozinha tá meio que no limite. E a gente tá recebendo mais preso. Acho que a gente vai ter que botar mais freezers. É, vamos colocar um novo, uma nova parte elétrica aqui, só pra cozinha. Vai ser complicado fazer essa mobilização, mas seria interessante a gente fazer. Vamos fazer ela aqui assim. Ok. Certo. E a gente podia colocar... Alguns disjuntores. É, vamos colocar um aqui. Bom, vamos colocar aqui na cozinha, não cabe. Vamos botar um aqui. Vamos botar... Um aqui. Vamos botar outro aqui agora. Ok. E daqui a pouco a gente vai completando tudo o que falta. Essa cozinha vai ficar com esse... Com esse nosso... Com essa nossa estação de energia. Seria um gerador, né? Objeto. Porta de serviço. Então, a gente já encontrou mais uma utilidade pra essa sala. Inclusive, tá faltando luz aqui. Cabo elétrico. Cabo elétrico. Vamos chamar daqui pra cá. Pra não ficar muita confusão. Ok. Acho que assim vai dar certo. Tá meio malucão, mas vai dar certo. Ok. Aqui tá muito difícil, né? Aqui na nossa área de trabalho tá muito difícil. Tá muito lento o trabalho. Não tá acontecendo. Vamos ver os programas. Se a gente pode melhorar alguma coisa. Segurança no trabalho. Segurança no trabalho. Ninguém tá interessado. Ninguém tá interessado em educação também. Sala de aula não serve pra nada. Bom. A gente poderia receber mais presos. Pra... Colocar pra funcionar essa sala de... Da biblioteca, né? A gente podia fazer uma ala para presos normais. Mas, bom. Coloca aí nos comentários. Não sei. De repente é uma ideia. Como é que estão os nossos... Informantes? Tem gente com boa cobertura. 26%. O resto tá muito baixo. Vou deixar eles atuarem mais um pouco. Vamos dar play mais forte. Já colocaram nossas estruturas. Tá faltando algumas. Tá. Perfeito. Durante a noite a gente vai fazer essa mudança. Ok. Então já tá meio que montada a estrutura. Ok. Aqui a gente pode desligar. Ok. E agora a gente continua... Construindo. Tá desligado. Não tem problema nenhum. Faltou a estrutura aqui dos... Canos... Né? Dos... Das privadas. Perfeito. Perfeito. Ok. Pegando tudo que é contrabando. Muito bem. Muito bem. Muito contrabando. Comida. Aqui só vai ter funcionário. Qualquer sala que a gente faça... A gente tem que... Pensar nisso. Nós temos que colocar mais... Capacitores. Nesse nosso... O máximo que a gente puder. Dinheiro e capacitor. Pesão tá relativamente calmo. O último episódio foi mais calmo. Isso tá tranquilo. Tá rolando, né? Tá rolando. Pesão tá funcionando. Ó. É só falar que a gente... Tem problema. Só falar que... Que começa a guerra. Cozinha tá de boa. Cozinha tá pronta pra nossa expansão. Certo? Vamos dar play forte. Ó quem tá sem camisa. Brigando. Robson. Caceta. Caraca. Cinco deitentos pontos pra liberdade. Caraca. Que brigaiada. Foi essa, meu amigo? Chuveiro. Vamos completar isso aqui. Colocar os ralos que faltam. Briga na cantina. A gangue não dá mole pra nós. Não dá sossego. Tá de boa. Aqui tá faltando cano quente. Ah, tá. Não vem até aqui. Já que não vem até aqui, a gente vai ser obrigado a colocar um boiler em algum lugar. Nessa sala de segurança que não tá sendo muito usada por enquanto, né? Ou não, né? Deixa eu ver se a gente pode trazer de algum outro lugar. Não. Aqui tá faltando cano. Ele não vai até lá, infelizmente. Bom, se aqui... Se aqui chegar... Se aqui chegar... De repente, a gente tá salvo. Da Playforce tem malandrinho ainda saindo pela cozinha. É mais bom. Cara, que inconsciente. Pô, que isso? Cadê o médico? Dá uma moral. Oh, meu Deus. Cháu tesoura e tudo. Bom, vamos fazer a manobra da cozinha, já que a gente... Agora... Já tá de boa, né? São zero horas da madrugada. Aqui a gente desliga. E aqui a gente desliga. Aqui a gente liga. Vai dar uma fusão. Então, deu certo. Deu certo. Mais ou menos. Essa área aqui ficou sem. Deu de boa. Deu de boa. Dá pra gente expandir um pouco a nossa cozinha. Vamos colocar mais freezers. Esse som tá alto, né? Caraca, o perigo tá incrível. Deve ser Robson na cadeia. É isso. É de Robson. É isso. Perigo está incrível. Manobra foi bem sucedida. Será que tem alguma área sem eletricidade? Parece que sim. Parece que essa área aqui embaixo tá sem eletricidade. Tá nice. Tá bem nice. Funcionou. Não desligou nenhuma nenhuma das nossas instalações elétricas. Esse aqui tá com uma carga bem baixa agora. E a gente vai poder instalar a nossa Supermax com muita tranquilidade. Ok? Mais espaço pra comida. Bom, pelo menos. Tá aí. Vou ficar por aqui, minha gente. O perigo tá incrível. Vamos ver o que tá causando esse problema. Família, comida nem tanto. Dormir, bom. Recreação e família. Bom, estou aguardando as dicas e conselhos sempre muito bons da parte de vocês. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.